e já estamos de volta com temperando o papo e agora é a hora do cinema nosso do final de semana a única coisa que falta é uma trilha viu peter vinilha a culpa sua calma né mulher que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo até o ano que vem tem tempo né mas eu tenho uma trilha aqui é você lembra foi uma vinheta que a gente passou que era uma máquina não não era que nem 35 milímetros lembra não sei tá na ilha aí se não faço de novo faço de novo por favor você lembrou né é pouco tempo que eu tô te pedindo assim coisa de um ano mas não é isso que eu queria fazer também é segredo não vou contar tá bom a gente tem que fazer lá no shopping no shopping aqui perto justamente com o nosso amigo cena e dependendo do cena para ele fazer nossa vai ficar muito bom gente olha só cineminha nosso final de semana pipoquinha na mão a gente passeando com a família e peter vinilha sugerindo os filmes é verdade o doador de memórias é nossa onde ele tá eu tô precisando de um desse menino é assim tô sem às vezes meu filho me dá um branco será que é porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo será que eu tô ficando gaga não acho que não é porque você faz alguma coisa para provar mais um tempo não não tô ficando ganhando não falei isso você pode a gente tava falando aqui com peter vinilha nada como tem intimidade com uma pessoa viu olha ela fala o que quer para você e eu sou xingado perde a moral moral e aí peter como fala que conta o filme uma pequena comunidade ela vive um uma coisa que é meio sonho para muitas comunidades do mundo inteiro ela vive um momento sem dor sem doenças sério exatamente sem guerra felicidade e também é vira uma coisa um pouco pastel é exatamente só que eles elegem um líder dessa comunidade para ser o cara que resgata as memórias passadas e não deixa esse sofrimento dessas coisas ruins doenças guerra passar para os habitantes dessa comunidade e o que é interessante nesse filme eu pensei até no mínimo curioso porque existe uma eleição desse cara que vai cuidar dessas memórias que não podem chegar porque na realidade a o líder ele tem boas intenções e tem que guiar a comunidade deles com um bom aprendizado com coisas bacanas e o líder ele é eleito um após o outro né ou não sei se quando morre ou quando tem que sair e vai ter uma eleição mas vão escolher esse líder que acontece ele vai ter que fazer um monte de provas super difíceis assim intelectuais eu acho muito legal porque esse filme ele mostra um pouco do sonho da década de 80 década de 90 que muita gente tinha quando a gente atravessar atravessaria o século 21 é verdade a gente achava que ia ser e até tantas mudanças exatamente não mudou nada tinha gente que achava que ia acabar o mundo que eu lembro então eu achava que eu ia ter robô já para fazer tudo para mim também que eu não ia ter carro eu achava que eu ia voar e todo mundo lembra aquele desenho e os jackson os jackson isso isso tá vendo como a memória tá fada então não tá não tá boa eu achava que eu ia ser tipo jackson gente então eu achei bacana isso porque se você assistir esse filme ter e ter essa visão essa essa lembrança de que era um objetivo que a população da década de 90 e 80 queria ter esse filme tem tudo a ver eu trouxe o trailer ótimo peter menina você viu o joguinho do joe soares né roda o bt lá fozinha de grande sofrimento veio a solução comunidades injetadas serenas e prontos e prontos onde a disorder se tornou harmonia você sabe como voar eles? absolutamente você consegue voar para o lado? oh sim o que é pasto? não sei você não pode voar pasto vamos é against a rules Jonas eles são chamados eles são chamados meu nome eu sei quem você é quem você é? o que você é? o que você é? o que os homens precisam de guia eu te ofereço usando memória do passado o mundo é diferente há mais mais? muito mais eu me vejo eu não pego mais com emoções, com morning injections take them away quando as pessoas têm a liberdade de escolher eles escolheram mais e mais e mais que você esqueça de ir eu já estou fazendo isso há meses o que você sente? ele não é sempre assim eu estou surpreso que você não é mais preocupado eu sou bring up Jonas' activity ele é inquisitive você deveria saber melhor do que ninguém o que as coisas se veem e o que as coisas são são muito diferentes o que? que é meu pai não tem jeito de me preparar você é verdade ele matou os jovens e os jovens são mortos por o bem de todos nós há coisas que você não sabe você está me assustando vai voltar para sua unidade de família não é minha família e nem é você Jonas tem sido perigado eu sei que há algo mais algo que foi stolen confortável? Jonas tem que ter uma maneira de mostrar você pode parar isso você pode mudar as coisas eu quero que você encontre e depois eu quero que você você pra quem conhece o fantástico mundo de Bob ou pra falar mais chique como o Ricardo Mug uma distopia né? boa colocação eu gostei Peter Benilla qual é o próximo filme? Cavaleiro do Zodíaco deve ser bom animação eu tinha um apelido de queixo do Shiryu você conhece muito Cavaleiro do Zodíaco não tinha até o terror tinha o terror do desenho porque era meu apelido então ela conhece vai lá pois é muita luta muita violência mas a gente tem um público pra isso já você pega aquela geração dos anos 90 sabe quem que eu conheço? que vai estar no meu casamento? a cantora do Cavaleiro do Zodíaco tá brincando é? gostou Shiryu? você vai ver ela também viu? bonita né? linda muito bom então você vai gostar do filme ela vai estar aqui dia 29 Shiryu é ela vai estar gravando aqui também pode falar do filme isso é porque eu não conheço Cavaleiro do Zodíaco depois fala que não tem público né Cavaleiro do Zodíaco depois fala que não tem público ó eu realmente eu não faço parte do público do Cavaleiro do Zodíaco mas eu acho que você faz parte né você curtiu na década de 90 aqueles desenhinhos eu tinha eu gostava do pica-pau ah é? é do Fantástico Mundo de Bob Caverna do Dragão eu gosto desse tipo de desenho é mas tinha uma galerinha que é muito boa o Cavaleiro do Zodíaco é muita gente o pessoal da minha classe toda é mesmo? é então nesse aqui ó ele chama-se Cavaleiro do Zodíaco a Lenda do Santuário aí a história do Cavaleiro de Bronze que ele tem que brigar muito superar o mestre do santuário mas aí é aquela história de sempre né aquelas lutas todas ele vai conquistar aquele espaço aquelas coisas que a gente já sabe e o final? e o final vai estar um pouquinho aí no trailer roda a metela da fozinha a lenda de Seiya começou aqui jovens que aqui chegaram eu lhes confio a ter em homenagem aos 40 anos de carreira do mestre Kurumada história original e produtor executivo Massami Kurumada sou o Cavaleiro de Pegas meu nome é Seiya nós vamos te proteger para sempre o ápice das 88 constelações os Cavaleiros de Ouro e o meu outro objetivo é o de eliminar a rebelde Saori Kido que diz ser Atena no santuário os Cavaleiros de Ouro possuem um poder muito próximo ao de um deus por isso desde tempos mitológicos ninguém jamais conseguiu atravessar estas doze casas ponham-se nos seus lugares notas velhas bronze versus ouro vamos sobreviver e protegeremos Atena pode vir seu Cavaleiro de Ouro Fajuto eu já decidi Corrente de Andrômeda Omerado Dragão eu vou abrir caminho para eles Cavaleiros elevem seus cosmos para proteger o amor e a paz na terra venha esse ano que pega tudo os Cavaleiros do Zodíaco a lenda do santuário que os nossos cosmos se elevem ao máximo rodou o VT vou mandar um beijo especial para minha amiga Larissa Tassi ela que realmente é a cantora oficial dos Cavaleiros do Zodíaco então é uma homenagem a ela essa indicação vamos homenagem a ela essa indicação é ela e o nosso querido Juju que até hoje tem todos os bonequinhos do Cavaleiro dos Zodíacos e a fantasia e o Ken e o Bob também gente a gente vai para o intervalo rapidinho Peter vai ter uma entrevista depois você fica para o último bloco debate combinado então não sai daí não que eu vou com Pela Outro K temperando o papo volta já